No lixo Será que tem dor nessas mini motos, Pedrinho? Rapaz, mano, não sei Calma, 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 rapaziada Antes de começar esse vídeo Tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou, rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram Segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão Marcha Salve, rapaziada Boa pra noite Que não é a voz de Maroufamir Iniciando mais um pra vocês aqui, mano De GTA 5 Vida Real Tá chegando o canal do Tico Vilão agora Já desce aí, deixa o seu like Se inscreve, ativa o sininho E segue o Instagram Se você não me segue na tela, fechou? De baixo, pronto Quer receber um salão do Tico Vilão Meus parceiros, já comendo onde você tá assistindo esse vídeo aí Que eu vou deixar um salve pra você Certo, meu quebrado? Daquele jeito, meus parceiros Tá ligado? Mano, sem neurose Certo, meus mano? Daquele jeitão Deixar um salve pra Dulce Pro José Fernando Pro Vitor Gabriel Pro Felipe Fechou? E pro Alex Então vamos que vamos E marcha Seguinte, rapaziada Meus parceiros Aproveita a férias das escolas Comentem se você tá de férias Ou se as suas aulas já voltaram Certo, rapaziada? Alguns estados estão de férias Outros estados as aulas já voltou Fechou? Aonde a gente mora aqui, rapaziada? Ainda tá de férias, fechou? Ainda tem uns dias de férias Acho que até 30 de julho, mano Então, tem muita coisa pra gente aprontar E até as aulas voltar, rapaziada E é o seguinte, meus parceiros Eu e meu parceiro Pedrinho, rapaziada Decidimos fazer uma viagem Um acampamento, rapaziada E ele alugou, rapaziada Um motorhome, minha família Quem não sabe um motorhome É aqueles carros Que é uma casa, tá ligado? Você para no meio da mata Você já acampa Pra nós gravar vídeo pra vocês, rapaziada Então, eu vou lá na casa dele Que nós temos que buscar esse motorhome Parece que ele falou que esse motorhome Tá zoado E nós vai levar ele pra arrumar lá na favela Certo, rapaziada? Então, acompanha o videozão Vamos encostar lá na casa do Pedrinho Fechou? E aí, macho, meus parceiros E aí, ó Se você é novo aqui no meu canal, meu mano Já seja muito bem-vindo Tá ligado? Já deixa aquele likeão Se inscreve Mano, manda o canal pra um colega seu aí Que tá de férias também Sem fazer nada Já fala assim, ó Achei esse canal aqui, mano Mulher é a menor chave Faz uns vídeos muito loucos Então já manda pro parceiro aí, rapaziada Que vai tá ajudando o Tico Vilão Vai tá ajudando o parceiro também Sair do tédio Assistindo os videozão da hora Fechou? E aí, macho, meus parceiros Vamos que vamos Tamo chegando aqui na casa do Pedrinho já, mano Parei ali só pra iniciar o vídeo pra vocês Fechou? E é daquele jeito, meus parceiros Tá ligado, meus mano Quem tá é nóis Entendeu? Hoje é nóis Amanhã é nóis, nóis de novo Estourando tem jeito, meus parceiros Ai, calica Certo, meus mano? Mano, é aqui, rapaziada A casa do jagunço do Pedrinho, família É aqui, ó Aê, moleque Chegamos Ixi, mano Tem ninguém aí, rapaziada Oxi Deixa eu parar aqui Meu carro, mano É que eu tenho o controle ali Tá ligado, rapaziada Do portão Aqui, mano Aqui é mó boqueta Ficar parando nesse portão do Pedrinho Aí, nesse meio desses matos Ai, ai, ai Ó Eu vou cair na noite E vou virar uma criança Eu vou lá na minha casa E vou morar lá no Tio Zé Ah, sim Aqui, mano Era bom nós ir de moto Não, Tico Vai de carro mesmo Vamos de carro Vamos de carro Vamos de golfe Vamos de golpão Você fala Vambora Só entra aí Vamos, tio Ai, eu canto É Novidade na área Carre 9 no pedaço Ai, ai, viu O que, meu parceiro? Tá ligado que eu comprei um golfe, né Também, né Tô ligado, meu parceiro É lógico que eu tô ligado, meu mano Mano, tipo assim Eu tava pensando em pôr umas rodas nela É mesmo, parceiro? Pôr umas rodas no golfe, tá ligado Na lamba eu já tentei achar Mas não consigo, mano Não encontro Deu umas rodas pra aquele carro, tá ligado Só que, mano Eu vi uma loja de rodas, meu parceiro Mano, lá na cidade, velho Mano, perto da praia Que, mano Eu encontrei a roda, meu parceiro Sabe o que é a roda? A rodinha certinha do golfe, você fala Certinha, mano Cabe nele direitinho, filho Aham, então é a pura, então Qual é a roda? Hã? Qual que é a roda? Eu não sei certamente o nome Mas eu vou te mandar uma foto Pra você ver lá no zap, lá Você vai dar aquela conferida, meu parceiro Porque, mano, é top, velho E cadê o seu golfe? Já foi fazer trabalho já nele? Já quebrou o golfe seu? Não Tá guardado, filho Novidade na área Carrenava no pedaço Não, tá guardado não, mano Eu saí na Lambo naquela hora? Nossa, tô moscando, mano Minha mãe tá logo com ele Mas nem aí não, Vitico Para o carro aí, ó Que eu vou te mostrar, né Nenhum desses daí, mano É qual, meu parceiro? Essa aí, chega aí, chega aí Vou te mostrar Chega aí, chega aí Vamos lá Aqui, filho Nenhum de cara daqui Nenhum daqui, ó Rapaz Não, esse é o puro, filho Esse é o puro Entra aí, entra aí Tem como até entrar dentro Aqui dentro, sabia? Eu tô ligado Olha lá, a porta aberta Cadê? Abra aí Mas tem que estar Pra entrar aqui dentro Tem que dar telepost Toplay Até cair lá dentro Entendeu, mano? Não tem É, tô ligado, tô ligado Mas deixa eu montar aqui, ó Vambora Mano, esse é o puro Tipo, tem ar-condicionado Tem tudo Só que, mano Tem que dirigir ele bem direitinho Ai, meu Deus, mano O cara fala pra ele Dirigir bem direitinho Mas... Aqui é uma torreça de carreta, filho É Deus na frente Nós no vácuo Vamos que vamos E ele tem até um engate Pra puxar a carretinha, meu mano Olha aqui Eu acho que eu vou levar Aquele paredão lá Viu? Como é que é, amigo? Não, não, não Tico, mano Você tá baiano, hein, velho Tá baí, hein, mano Para de ir pro acampamento, filho Imagina, Pedro Chegar lá fazendo algum reggae Mano, o cara já vai pra dentro do mar Pra ficar no silêncio E vai fazer barulho Ai, meu Deus do céu Viu que você não sabe acampar Não, viu, rapaz Olha, mano Olha as ideias do Pedrinho, rapaziada Querendo... Acampamento É quadriciclo Moto de trilha Jet ski É... Comida Comida Piquenique Tem outra coisa também, mano Passeio de... Descanso 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 Tá ligado? Caminhada Entendeu, mano? Ô, mas bem que você falou Que tem que fazer revisão O bagulho tá desalinhado, ó Ó Você solta o volante, rapaziada Se liga Ó Meu Deus do céu Mentiroso Mentiroso, galera Ainda bem que não vale errado pra fazer a revisão ali, viu, meu parceiro Ó Descanso Descanso Ô, 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 ô É você que tem que... Ah Já era um outro nome, mano Nossa Olha aí, ó Nossa, tipo, mano Você é alugado, fio Não, vai dar o quê? Vai ter que dar o tal Parece que ele chupou limão pro dedo Olha pra tu ver Eu tô vendo Rapaz Nossa, rapaz Mano, vai fazer o seguinte, família Vai levar no mecânico bom ali, certo? Pra mexer na favela E pera aí que nós já bota o vídeo pra vocês, meu parceiro Vamos que vamos Macha Rapaziada, meus parceiros Deixamos o motorhome aqui, certo, mano? O bagulho tá, mano Desalinhado Os caras vão dar atenção pra nós Pra nós viajar, né, rapaziada? Toda vez antes de viajar Tem que fazer uma revisão ao veículo Pra saber, né, rapaziada? Pra evitar aí Certo? Que o veículo quebre na estrada Ou algo do tipo Fechou, rapaziada? Então é o seguinte Vou chamar o Pedrinho, mano Não sei o que o Pedrinho tá fazendo Não mande nada agora, não Que mãe tá com o telefone Oxi, oxi, oxi É o que é, maluco? Nada Foi o quê que você ouviu? Nossa, e dentro desse cara, rapaziada Foi o quê, moleque? Olha, mano Rapaz Pedrinho Tu toma cuidado Tu toma cuidado, rapaz Olha O quê? A galinha E é o seguinte, rapaziada Mano, nós tá indo embora a pé Porque nós tá chamando o Uber O Uber não quer subir a favela Pra vir pegar nós aqui em cima A culpa é de quem? A culpa é sua E a culpa é sua Que eu falei que eu levava o motorhome Você não quis trazer meu golfe, filho Mentira, mano Eu falei, Tico, mano É melhor nós ir de golfe Ou de lama Você falou, vamos de motorhome Que nós pega e fica em casa Suave Olha as ideias desse cara, rapaziada Vai somente aqui, ó Larga a mão de ser mentiroso Seu mentiroso Olha, mano O quê, moleque? É o quê, o quê, Pedrinho? É o quê? Você quer apanhar? Ah, é, rapaz Você tá ligado que você apanha, né? Toma aqui, ó Toma Olha, olha, mano Açou direto Rapaz Oxe, peraí, peraí, peraí Oxe, Pedrinho O que foi que você tá vendo? Tem umas mini motos aqui, rapaziada No lixo Não vai, bicho Tem logo de quatro aqui Será que tem dor nessas mini motos, Pedrinho? Rapaz, mano Eu não sei, velho Vou pegar uma pra ver Nossa, eu vou levar uma também, mano Vambora, vambora Olha Nossa, rapaziada Achamos logo umas mini motos aqui na favela, família Meu Deus Eu vou levar pra casa, mano Eu tô achando que tá vindo uma... Achado, né? Roubado Tá na mão do delegado Delegado viajou Tá na mão de quem achou, né? Não, Pedrinho É isso mesmo É o pulo que eu vou dar, Bissóia Olha, olha Olha o pinote Olha o pinote do garoto Ó E o menino é... O pai da mina O menino é ruim mesmo, hein, rapaziada Ó, ó O menino é ruim É poucas palavras Os meninos é ruim É poucas palavras Ah, ah, ah Mas tá parecendo rodinha de carrinho de supermercado, mano É uma mini moto, fio Olha, mano Olha, rapaziada Mas é o seguinte, meus parceiros Eu vou deixar esse vídeo por aqui Quem gostou, deixa o like Comentário Achamos duas mini motos na favela Estoura uma boa Comenta aí a nota pra essas mini motos Tamo junto E é nóis Fui Tchau 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 Tchau